Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, tenho 40 anos e sou youtuber, vamos colocar assim, tá? Um youtuber que fala de Tokusatsu, fala de Aspen, Chains, essas paradas aí, né? E também fala de cultura nerd em geral, beleza? Tem muita coisa, tá? Me ajuda aí a realizar meus sonhos, gente. Eu tô aqui devido à pandemia, perdi meu emprego, né? Tô ganhando dinheiro da forma que dá, fazendo um pingado aqui, outro acolá, os chamados bicos, né? Vamos colocar assim, mas dentro da área que eu exerço, que é o design gráfico, e sabe como é que é, né? A gente tem que se virar da melhor forma possível. Sou um cara simples, com muita vontade de vencer, com muita vontade de fazer meus sonhos darem certo, né? E é bem complicado, né? Recebendo o seguro-desemprego, a empresa não pagou o fundo de garantia, a empresa também não pagou os meus outros honorários, tive que colocar no pau. Até sair esse dinheiro, gente, eu não sei quando vai sair, eu não vou conseguir realizar as minhas outras coisas, né? Por isso mesmo que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pedindo ajuda de vocês, tá? Porque eu preciso comprar minha câmera, pra poder fazer minhas filmagens, tá? Realizar os meus sonhos, né? Digamos assim, vamos colocar assim. E também, comprar a parte de iluminação, uma ajuda de custo, tá? Pra eu poder me manter enquanto meu sonho não se realiza, de certa forma, né? Que não vai demorar muito, eu tenho certeza disso. O meu trabalho, o meu empenho, eu tenho certeza que não vai demorar muito. Então, é isso, gente. Eu peço de coração que vocês possam me ajudar. Aqui, ó, meu quarto, um local simples mesmo, tal, minhas coisas ali. Aqui, ó, tudo comprado com o suor da minha vida, né? E vender isso aqui não seria legal, cara. Não seria legal pra poder realizar as minhas sonhos. Não é fácil. Mas é isso, né? Eu peço a ajuda de vocês, tá? Por favor, me ajudem a realizar as minhas sonhos. Me ajudem a me tornar um criador de conteúdo de sucesso. Me ajuda. Me ajuda, que eu não vou desistir das minhas sonhos. E pra isso, eu tô pedindo a ajuda de vocês. Obrigado.